Hoje estamos aqui em Soares, com o Américo, presidente da Associação de Moradores, para dar uma boa notícia. A pedido da comunidade, do Américo, nós vamos revitalizar a escola, a escola que foi, inclusive, entregue pelo prefeito Ângelo Osvaldo, para ser um centro de ofícios de cultura e de turismo para a região. Já existe aqui nessa escola um equipamento de panificação que foi doado pelo Estado e ele vai ter novo uso. Nós vamos capacitar as pessoas de Soares para trabalhar na panificação com esses equipamentos e, ao mesmo tempo, também será aqui um centro para receber turistas e o espaço também de memória da comunidade, né, Américo? É a memória efetiva da comunidade aqui. É o que o pessoal mais pede na reforma aqui. A reforma da escola é exatamente por causa disso, que é o ponto de referência da comunidade aqui, é essa escola. Ou seja, a maneira de poder unir a comunidade para poder tentar alguma coisa, responde para geração de renda, para melhoria na cultura do pessoal, educação. E nós vamos cumprir isso, então, a pedido do seu Américo, da comunidade. A gente trouxe a equipe de obras conosco, a diretora de economia criativa também esteve aqui. A gente entende o grande potencial para o turismo na região. Temos várias pousadas aqui, né, Américo? Então, temos uma feira que a gente teve antes da pandemia e a comunidade quer retomar agora essa feira, que vai ser aqui na frente da escola. Então, vai ser um trabalho todo feito de forma conjunta com a comunidade, escutando as pessoas daqui, capacitando e transformando um local. E contamos com o apoio da associação sempre, Américo. Vamos junto cumprir mais essa missão aqui. E a comunidade, com certeza, ela agradece mais o que puder ser feito para a gente aqui. A comunidade que não é carente, não teria condição de reformar isso aqui por conta dela. Então, o apoio da prefeitura nisso aqui para a gente é essencial.